Fila de piadas, cinema. Estávamos agora fazendo um react do Thiago Santinelli, falando lá da galera do Liagem Geek. Ou seja, nós estávamos falando um pouquinho sobre comédia. Recomendamos aqui o Daniel Duncan, uma galera, o Abner Henrique, enfim, uma galera que produz comédia de esquerda. E agora nós vamos aqui reagir um pouquinho aos quatro amigos no Fila de Piadas. Sobre cinema. Estão preparados para isso? Mas antes, você conhece o Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem um ano de acesso à plataforma com todas as aulas lá disponíveis. Linguagem, teoria, história, crítica, política, filosofia relacionada ao cinema. Duas aulas novas todos os meses, além de todas essas aulas que estão lá. É muita coisa que você tem, gente. É muita coisa. São duas aulas novas todos os meses, mais as aulas que já estão na plataforma por um ano de acesso. Você quer mais? O que é isso? Então toma, porque a partir de março, vocês vão ganhar uma aula bônus. Vocês vão ganhar uma aula bônus. Porra, o que mais? O que é isso, cara? Uma aula bônus ao vivo, onde nós iremos discutir tudo sobre as duas aulas do mês a partir de dois filmes. Uma aula ao vivo. Então eu seleciono dois filmes das aulas que foram representadas no mês e nós vamos discutir aqueles filmes a partir dos temas das nossas aulas. Olha só. Com essa aula bônus, na verdade não são duas, são três aulas. Link na descrição do vídeo para fazer parte do Intro de São Cinema. Vamos, fila de piadas. Vamos, me diga. Diga-se de passagem, eu não assisti ainda a essa fila de piadas. mas vamos ver o que vai dar. Inesperado agora. Senhoras e senhores, nós somos os quatro amigos e começa agora, cuzão, a fila de piadas! O tema da fila de hoje é cinema. Cinema. O cara repete o que acabou de ser falado. Porra, eu odeio gente que fala, ai, que eu falo, fui no cinema, assisti Homem-Aranha, fui sozinho. Falo, ui, foi sozinho. Nossa. Eu vou pro cinema sozinho, eu adoro ir pro cinema sozinho. Diga-se de passagem. Que triis... Como que você vai sozinho? Fala, indo, caralho. Fala, ai, não tem ninguém pra conversar. Fala, sim, é um cinema, eu não vou conversar no cinema. Idiota. Fala, ou a gente fala, ai, cinema sem pipoca não é cinema. Fala, sim. É cinema, cinema sem filme que não é cinema. Senão você vai ficar só comendo pipoca com a tela apagada. São... Cara, eu gosto muito... Não, pipoca no cinema é uma delícia. É assim, mas a pipoca do cinema é absurdo. O ingresso já tá caro, né? Então, assim, já é difícil pagar o ingresso. Com a pipoca fica difícil, mas a pipoquinha faz toda a diferença. A pipoquinha faz toda a diferença. Convenhamos que a pipoquinha faz toda a diferença. É claro que continua sendo cinema, obviamente, mas... Pipoquinha é pica, é elite. De cinema eu não gosto de filme de terror. Eu assisto filme de terror. Eu odeio filme de terror. Odeio. Ah, mais um aqui contra o terror. Pô, falamos do Casimir agora. Mais um contra o terror. Contra o terror, gente boa não é. Eu sei que não existe, mas e se existir? Mas tem filme de terror que pega a parada do que existe, hein? Pô, pega um filme como Rush, com a Kate Seagall. Esse filme de terror de sobrevivência. Tá ligado? De tentar fugir do assassino. Ela tá presa dentro de casa e o assassino tá do lado de fora perseguindo. Porra. Isso é pica também. Aliás, metade dos homens que estão aqui não gostam de filme de terror. A gente assiste obrigado pela mulher, sabia? Que a gente quer ver tiro e teta. A mulher quer ver o demônio. Tá vendo aquilo da tela? Sou eu daqui a pouco. Odeio filme de terror. Odeio, sabia? E eu já tive uma namorada e ela fazia eu assistir. Porque ela não queria assistir. Ela queria assistir eu assistindo. Porque a mulher não assiste. Ela tá vendo se você tá vendo. Fala, ó, fechou o olho. Por que você fechou o olho? Tá com medo? Ah, tá com medo. Fala, nada a ver. Eu pisquei só. Cara, eu tenho medo. Ó, aquele atividade paranormal. Um cagaço que eu tenho desse filme. Minha... Eu fiquei umas três semanas acordado desse filme aí. Mexi a cortina. Eu falo, caralho, mexeu a cortina. Mexeu. Fala, a janela que tá aberta. Fala, o demônio abriu a janela pra mexer a cortina. Um medo do caralho. E sabe o que é foda? Porque a mulher obriga a gente a assistir filme de terror. Mas quem que vai ter que acordar três da manhã no escuro pra pegar água pra ela? É nóis. Cês são cusonas. Cês sabem, né, velho? Porque a gente tá dormindo. Ela fala, amor. Aqui em casa é a minha esposa que não gosta de filme de terror. Então, eu não posso reclamar. Essa piada aqui não... Não atesta com a minha realidade. Então, por isso não estou rindo dessa piada. Xiu, amor. Cê tá dormindo. Tá com sede. Fala assim, eu tava dormindo morrendo de sede. Não, mas isso é real. É sempre assim. Você tá com sede? Não, não tô com sede. Ah, mas pega a água lá pra mim. Primeiro joga pra gente, primeiro. Primeiro joga pra gente. Você tá com sede? Então vai lá pegar a água. Pra mim e pra você. Sede, como que cê adivinhou? Fala, vai pegar um copo de água pra gente. E aí o escuro, que é a porra do interruptor. É lá na casa do caralho. Cê tem que ir aqui. Cê vai com o demônio lutando. A gente não abre o olho nem fudendo. Quem abre tá o demônio na nossa cara, vai ser. É, e assim, quando a gente acende a luz, automaticamente o demônio vai embora. Essa é a regra. Pelo menos eu acho que a regra é essa, né? Se a gente acende a luz, o demônio vai embora. Porque o demônio mora no escuro. Tá ligado? É aquela parada de você tá tomando banho com o olho fechado também. Você toma banho com o olho fechado, porque se tu abrir o olho, fudeu. Né? Isso depois do filme de terror. Parece o Vandang me jogaram o pauzinho no olho dele. Não, aí cê vai lá e pega, luta com os demônios, tudo no caminho. Cê chega, cê dá água pra ela e faz assim, ó. Dá um golinho foda. Toma que é o demônio que mandou eu jogar na sua cara, ô filho da puta. Bom, bom. Muito bom, muito bom. Próximo. Qual a nota? Qual a nota pro Afonso Padilha nessa? Eu vou dar uma nota... 7,5. 7,5. 7,71. Não fazem isso com os filmes? Vamos fazer agora com a Comédia também. Vamos dar uma nota quebrada. Nota pro Afonso Padilha. 7,53. Pronto. 7,53. É a nota pro Afonso Padilha nessa piada aí. Boa. Eu... Cinema. Cara, eu tenho um problema de ir no cinema, porque eu saio do cinema incorporado com o filme. Nossa. Eu fui assistir aquele José Aldo lá, o mais forte que o mundo... Meu Deus. E a menina falou, vamos no Mac? Eu falei, não vamos. Não vamos, porque se eu chegar lá... Falei, eu quero uma casquinha mista. A menina fala, só tem de baunilha. Já... Tem o quê, ô porra? Tomar no cu, essa porra. Mais forte que o mundo. 78% de aprovação de tomate. Muito bom. Não, foi o último que eu assisti aquele John Wick, lá do Kevin Reeves. Porra, pica. Pica. Todo mundo, assim. Eu assisti o 1. O 1. Qual que é a ideia? Matam o cachorro do cara. E ele... Não, e assim. A galera diz que em John Wick, o Keanu Reeves, ele é ele mesmo. Porque ele não sabe atuar, então é ele mesmo. Porra, se o Keanu Reeves é ele mesmo em John Wick, já falei isso pra vocês. John Wick é o maior ser humano que já passou na Terra. Se o Keanu Reeves é o maior ser humano que já passou na Terra. Se o Keanu Reeves é o John Wick, Keanu Reeves é o maior ser humano que já passou na Terra. Porque, porra, o cara mete... terninho, assim, na cara e não leva tiro. Porra, tá de sacanagem? Mata a máfia inteira. Que mataram o cachorro dele. Isso é melodrama. O mais puro melodrama. Melodrama é isso. Conexão simples com o espectador. Simplicidade das ações, polarização moral. Tem aula sobre melodrama no entorno só no cinema. Então, você tem uma polarização moral que se coloca aqui, nesse momento. John Wick é um cara de família, que saiu do crime por conta da família. E o que resta da família pra ele, porque a esposa dele morreu, é o cachorro que ela deixou pra ele. E a máfia vai lá e mata o cachorro dele. E mata o cachorro dele. Rouba o carro dele. Então, assim, não é só sobre o cachorro, não. É sobre o cachorro e sobre o carro. É sobre o cachorro. Vocês já viram algum veloz e furioso fazendo isso? Rouba o carro dos caras, o cara não fala nada. Aqui o John Wick, se rouba o carro dele, fodeu. Se rouba o carro do John Wick, fodeu. Não tem veloz e furioso pra isso, não. Não tem veloz e furioso. É o terninho da Insider. Porra, pica. Terninho da Insider. Então o cara bate assim, o terninho, leva a tiro, porra. Se o Kino Reeves é o Kino Reeves fazendo John Wick, se ele faz ele mesmo, Kino Reeves é o maior ser humano que já passou na Terra. E mais uma vez, matar o cachorrinho e roubar o carro é melodrama puro. Porque mata o cachorrinho da gente. Pega o nosso carro. A gente enfrenta a máfia. Tá ligado? John Wick é pica. Não precisa de muito, gente. O melodrama não precisa de muito. É isso que... Fora a brincadeira, é isso. O melodrama é simples. Só que a simplicidade é capaz de atingir emoções profundas. Ah, que emoção profunda que John Wick faz? É superficial. Não! Se tu não sente adrenalina assistindo John Wick, tu tá morto por dentro, cara. Tu tá morto! Tá morto! Não tem como você não sentir nada. Você passar por John Wick ileso. Sem qualquer reação. Quando tu vê o John Wick subindo as escadas, tentando chegar até o final, tal como o mito de Sísifo. Ele mata um, mata dois, mata três, aí ele cai de novo das escadas. Aí ele vai tentar de novo. Ele vai, 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 vai. Ele cai das escadas. Ou seja, uma inspiração tanto no mito de Sísifo quanto na escadaria de Odessa em Coraçado e Potequim. Mas o cara vai até o final porque ele precisa terminar o seu trabalho. Mas a despeito de Sísifo, John Wick consegue. E ele vai ao embate final. Porra! Caralho! O cara morre e ressuscita no deserto. Ele é exposto à tentação de Cristo no deserto. Cara, John Wick é Deus. E aí você vai me dizer que... Você vai me dizer que o Keanu Reeves ele é só o Keanu Reeves fazendo John Wick? Porra! Então, Keanu Reeves é Deus. Aí agora o 2 mata o gato ele vai lá e mata todo mundo. O 3 vai ter o papagaio ele vai lá e mata todo mundo, sabe? Ele vai comprando bicho pra matar todo mundo, é isso? O cara é um gênio, cara. Eu acabei de ver esse filme e aí eu pensei no seguinte. Falei, cara, eu incorporo. Aí eu tô assim andando no shopping, de boa assim. Acabou que eu tô andando no shopping. Aí minha mina, olha a minha garota... Que porra! E terminar o trabalho parece conversa de patrão. Não, é o contrário. Porque trabalho não é só sobre patrão também. Trabalho não é só sobre patrão. Trabalho é também o trabalho pessoal dele. Ele quer ser contra a constituição hegemônica ali do crime. Ele é contra. Ele quer destruir a parada. Ele tá avesso à ideologia dominante daquele lugar. Porra! Tá ligado? Você tá zoando? Não. Assim, eu tô zoando porque eu tô falando aqui numa brincadeira. Mas John Wick é pica. John Wick 4 é um dos melhores filmes. Só não é o melhor filme do ano passado porque foi lançado a Fire do Pets Old. Mas é o segundo melhor filme que foi lançado no ano passado que se chama John Wick 4. Lindo. Brilhante. Amo John Wick. E assim, a saga John Wick toda é muito boa. Mas ela só vai em crescente. Um é muito bom, o dois é melhor que o um. O dois é muito bom, o três é melhor que o dois. O três é muito bom, o quatro é melhor que o três. Pica. Abaixa, porra. Abaixa. O que que foi? Falei, não, saiu uma nova bolsa na Renner. Falei, caralho. Susto. O cara matou a máfia por causa da pôr de um cachorro. E o latino ganhou um vídeo chorando que sumiu o macaco. Vai pra puta que te pariu, não era só um cachorro. Não era só um cachorro. Era a representação da família. Além de tudo, John Wick é um cara de família. É um cara da casa. Ele só queria ser feliz ao lado da sua esposa e do seu cachorrinho e do seu carro. Porra. Vocês tiraram isso dele. Isso é melodrama. Tem aula sobre melodrama em interação ao cinema. Faça parte. Link na descrição do vídeo. Nota pro Márcio. É Márcio o nome dele, não esqueci. Desculpa. Mas, nota. Esse aqui eu vou dar... Vamos no tomatômetro, então? Afonso Padilha é 75%. Vai ser minha nota. De tomate. Esse aqui eu vou dar 68%. 68% porque falou de John Wick. Então, assim, subiu um pouquinho ali porque falou de John Wick. Respeita John Wick. Pertou 22 com força. Respeita John Wick. Pelo amor de Deus. Respeita. Não é porque é um cara de família que é a família tradicional. Que ele só acredita na família tradicional. Tá? Então, vamos parar com isso. Vai, Santos, caralho. Santos e foda-se. Eu queria comentar um bagulho. Série B. Vamos começar que o Márcio... Ele confundiu o Keanu Reeves com o Jean Wyllys, né? Ele falou, filme lá do Johnny do Keanu Wyllys. Keanu Wyllys. Uma rola depois do Keanu Wyllys. Mas, enfim, né? Eu vou no cinema pra caralho, né? Sou casado, né? Fui ver a Mulher Maravilha. Que filme foda, mulher. Já viram, mano? A atriz que faz a Mulher Maravilha é linda, assim. Gata. Pensa, a mina linda, assim. Não, minha mina, viu? Falou, nossa, amor, ela é linda. Eu falei, não é? Aí a minha mina não é mulher, né? Com os papos. Falou, mas e aí? Você acha que ela é tão linda quanto eu? Sionista. Você tá pronta pra ouvir a ver. Imagine all the people. Vocês já viram esse vídeo, né? Tenho certeza que vocês já viram esse vídeo. A Mulher Maravilha cantando Imagine all the people enquanto Pray for Israel. Sabe? É isso. Esse é o nível. Verdade, mano? Não, porque eu nem quero dar spoiler pra quem não viu, mas tem um momento do filme que o par romântico da Mulher Maravilha falou que amava a Mulher Maravilha. Aí a minha mina falou, olha só. Que lindo. Falou que ama ela. Falei, é claro. Olha essa mina. Se eu falo que te amo, imagina esse cara. Tem motivo. E tem um momento lá que a Mulher Maravilha no filme explica a origem dela, que parece que a mãe dela... Eu sinto a agonia só de lembrar desse vídeo. Sim, cara, esse vídeo... Assim, se vocês ainda não assistiram esse vídeo, dá pausa. Eu permito. Dê pausa nesse vídeo. Nesse momento, coloca aí na sua aba nova Galgador Imagine e passe vergonha. Fez a Mulher Maravilha do barro. É, a Mulher Maravilha veio do barro. Falei, caralho? A Mulher Maravilha é de Mauá? Aqui no Rio de Janeiro também tem uma Mauá. E até bem pouco tempo atrás, pelo menos, era barro também. Eu fiquei pensando que acho que no... Esse filme ainda é uma polêmica quando lançaram o primeiro trailer, o pessoal caiu matando. Nunca vi nem vou ver. Cara, não, assista. Vocês precisam passar por essa experiência de ver a Galgador Imagine. Vocês precisam passar por essa experiência. É uma experiência que dá uma vergonha alheia da humanidade. Porque não é só a Galgador está lá, não. E olha o que eu estou falando. Ídolos de vocês. Pessoas que vocês admiram estão nesse vídeo. Pessoas que vocês admiram estão nesse vídeo. Eu não vou falar nomes. Mas vai lá para vocês conferirem. Estou falando para vocês. Vai lá para vocês conferirem. Sintam essa vergonha da humanidade surgindo assim. É um vídeo bom. É um bom vídeo para inspirar corações revolucionários. É um bom vídeo para inspirar corações revolucionários. Porque aquele típico vídeo de pauta vazia vamos... Só um contexto. O vídeo foi feito no contexto da pandemia. Então eram esses artistas presos dentro de casa dentro das suas mansões portanto cantando Imagine All The People vamos sair dessas juntos dentro de suas mansões cheio de piscina com tudo dentro de casa pedindo o que eles quiserem para comer fazendo tudo do jeito que eles sempre fizeram só que dentro da sua casa. E eles cantando Imagine All The People vamos salvar todo mundo junto cantando Imagine. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Galgador puxou a galera toda para fazer isso. Galgador essa mesma Sionista Pray For Israel essa essa é a Galgador. Então assim assistam porque não tem só a Galgador tem a galera que vocês admiram lá também. Mas é bom porque dá aquela vontade pela revolução. Dá. Dá vontade. A Mulher Maravilha apareceu com subarco raspado. as feministas na internet falando como é que pode que absurdo a Mulher Maravilha que é uma amazona tá com o sovaco depilado. Eu falei nossa que absurdo como é que pode você acreditar na Mulher Maravilha. Estou ligado que ela não existe. Uma coisa é você reclamar que o pé é grande e não corta a unha. Não faz sentido. Aí eu fiquei pensando ainda bem que a Mulher Maravilha não é um personagem brasileiro. Isso não ia ser uma bosta. Ia ser uma índia com as tetas caídas. Aliás acho que no Brasil a única mulher que poderia ser uma heroína é a Ana Maria Braga já que ela tá a cara do Naruto. A mistura de Naruto com supla né velho. A impressão que eu vou ligar de manhã ela vai tá acorda menina come on papi. Tomatomer. Tomatometer agora. Esse aqui vai 20%? 20% de tomate? 20%. Eu acho que eu vou para vocês já que o tema é cinema eu tenho um texto que eu criei com a porrada de nome de filme e eu acho que eu queria contar para vocês aí já que o tema é cinema acho que vale a pena mas é só um texto assim que eu criei só que ele é representado só por nome de filme então entra comigo nessa brisa aí imagina que nessa história eu tô numa guerra contra um super-homem chamado Homem-Aranha que eu andava com 30 amigos policiais que me lembrava a tropa de elite na linha de frente ficaria eu e mais 3 ficaria eu, o robô meu vizinho mafioso o homem que desafiou o diabo os 4 juntos ia ser foda a galera chamaria a gente de quarteto fantástico eu ia chegar na linha de frente e falar mano se eu fosse você eu sairia daqui agora porque você desafia os homens com apenas um dia de treinamento venceu todos os jogos mortais da cidade de Deus e que hoje são considerados os homens mais velozes e mais furiosos de toda a história desde a era do gelo o maluco ia chegar pra mim e falar assim grande coisa meu querido não sei se percebeu mas no meu exército eu tenho 11 homens e um segredo e esse segredo é seu porque eu sei o que vocês fizeram no verão passado vocês roubaram o idoso que vendia bijuterias falei que idoso ele é o senhor dos anéis que é pior que Harry Potter eu ia olhar pra ele e ia falar avatar de brincadeira eu te conheço muito bem avatar de brincadeira foi fora eu te conheço muito bem você mora na rua das branquelas numa casa de cera e olha só irmão vou tirar 60 segundos pra você tirar seus amiguinhos bad boys daqui porque meu sexto sentido não fale pra você me vencer é uma missão impossível ele falou então quer dizer que você é o todo poderoso eu sou a lenda pera porra no que eu falei isso pra vocês pá tomei um topa na cara quando eu percebi já tava todo mundo em pânico a galera vazou na história meu pai corria minha mãe meu amigo Pedro a mãe do Pedro a dona Irene todo mundo quando eu olhei pro cara ele tava esse transformers todo foi mal esse trocar de lei foi mal ele tava esse transformers todo quando eu percebi ele se transformou em mim e por um momento eu pensei caralho tá eu e eu mesmo e Irene saí correndo porque eu não vi que nem a Dali Bertelis velhos prisioneiros me esquiveia porque um cara tem kid ele caiu levantou eu pensei puta cara dura de matar percebi que eu tava em menor número eu li pra ele falei velho para porque que a gente tá brigando como cães e gatos qual que é a origem ele olhou pra mim e falou velho é melhor a gente parar mesmo isso tudo é por causa de uma joia rara uma tal de pedra filosofal que é vendida numa câmara secreta por um prisioneiro de Azkaban que bebe vinho no cálice de fogo e recebe a ordem da Fênix pica pica agora sim melhor que o Senhor dos Anéis eu ia olhar pra cara e ia falar assim porra então ainda bem que a gente se acertou velho de verdade mesmo porque senão essa aqui ia ser uma história sem fim e toda vez que eu contar isso no palco a galera ia olhar pra mim e ia falar esse moleque é um forrestigano senhoras e senhores nós somos os quatro amigos e aí nota nota essa aí eu gostei gostei mas eu acho que eu preferia essa aí foi engraçadinha foi trocadilhozinho sabe então assim 7,6% pro Afonso já até esqueci a nota que eu dei pro Afonso vou dar 7,5% aqui 75% 76% show vamos combinar assim notas foram um pouquinho rigorosas talvez mas é isso tá bom vamos ver venha nos assistir a galera ficou encantada com esse aí 99% 90% 100% muito bom nota 3 não gostei eu gostei da criatividade do do Tiago aqui mas assim é só o trocadilhozinho maneirinho sabe eu acho que o do Afonso foi mais foi mais legal foi mais legal mas gostei gostei foi criativo tá bom mas antes de você ir embora vire membro aqui do canal porque você terá conteúdos exclusivos é isso mesmo exclusivo é só pra você aqui no canal lá em cima tá vendo lá é um dos vídeos exclusivos que tá aqui no canal que você não é assinante então vai aqui embaixo e assina são várias as opções que você tem que vai desde 4,90 até 39 aí você escolhe todas elas dão benefício é só você saber o quanto você quer contribuir por aqui tá bom então tá bom curtindo o vídeo